O VENERÁVEL PAPA O Papa que muito defendeu a Santa Igreja Católica, também muitas vidas salvou e muitas almas converteu durante a Segunda Guerra Mundial. Muito ofendido por muitas seitas o acusando de ser nazista, etc. Essas ofensas caem por terra quando se vê até judeus de renome alto, falando o quanto o Papa Pio XII ajudou a salvar tantas vidas de judeus em meio à tamanha guerra. Ou seja, nesse vídeo você não verá somente a biografia da vida de Venerável Pio XII, mas também desmentiremos todas essas mentiras que muitos seitas e etc. espalham contra o Venerável Papa Pio XII. Nasceu como Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli em 2 de março de 1876. Sua família, digamos, que vivia em torno do Vaticano. Seu avô foi sobsecretário do Ministério das Finanças Papais e também foi secretário do Interior sob pontificado de Pio XI. E fundou até o Jornal Oficial do Vaticano, o Leuzevier Servatori Romano. Sua mãe e seu pai também trabalhavam em torno de Roma. E o gênio, então, assim cresceu, vendo seus pais trabalharem para a Santa Igreja, sentiu o chamado. Em 1894 começou a estudar teologia na Universidade Gregoriana. Como tinha uma saúde frágil, no seminário, as pernoites ficava na casa dos pais. E iniciou seus trabalhos apostólicos na igreja de Santa Maria Valicela, integrando um grupo de jovens. E foi ordenado sacerdote dia 2 de abril de 1899 pelo bispo Monsenhor Francesco de Paula, que era um amigo da família. E anos após o ordenado, ele ingressou na Congregação dos Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. Ou seja, ele ficou responsável pelas relações internacionais do Vaticano, um cargo que, em tal tempo, era muito, mas muito pesado. Ele foi até escolhido pelo Papa Leão XIII para apresentar as condolências em nome do Vaticano pela morte da Rainha Vitória. Ficou responsável também da missão de dissuadir a Itália para ir à guerra, logo na Primeira Guerra Mundial. Foi nomeado Núcio Apostólico da Baviera pelo Papa Bento XV, em 20 de abril de 1917. Três dias depois é nomeado a ser bispo em Partibus de Sardes. A sua ordenação se dá na Capela Sistina, pessoalmente pelo próprio Papa, no dia 13 de maio de 1917. Curioso fato, data das primeiras aparições da Virgem de Fátima, em plena Primeira Guerra Mundial. Em meados de 1920, ele luta muito junto com seus amigos para manter a igreja viva na União Soviética, onde se encontra a Rússia agora. Mas, como vemos, o comunismo ateu anticatólico não quis muito papo e não se teve sucesso. Mas, teve trabalhos na Letônia, na Baviera, na Polônia, na Romênia e também na Prússia, assistindo e assinando a várias concordatas para que a igreja seja reconhecida nesses locais, que possa manter os seus institutos de caridade, de estudos e também que seja reconhecido o Código de Direito Canônico, nestas nações. Viu muitas idas e vindas de império, né? E, em 1935, no dia 6 de dezembro, ele recebeu o hábito dominicano, tornando-se membro da Ordem Terceira de São Domingos, em virtude da sua grande admiração pela doutrina e santidade dos exímios doutores da Ordem, Tomás de Aquino e Alberto Magno, tomou para sua vida dominicana o nome de ambos, querendo ficar-se chamando Tomás Alberto. E, como cardeal, já veio para o Brasil em 1934, fazendo até uma visita ao Cristo Redentor. E, em 2 de março de 1939, foi eleito o Papa, escolhendo assim o nome de Pio XII. Seu lema foi, a paz é obra da justiça. Foi entronizado em um período difícil da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o primeiro Papa que teve a bênção Urbite Orbe, gravada em vídeo e áudio. O Papa Pio XII também conseguiu utilizar do rádio como uma ferramenta de evangelização. As pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir a voz do Santo Padre. Pessoas se reuniam em casas de montes onde tinha rádio para ouvir a sua bênção, para pegar a sua bênção. Defendeu muito a Santa Igreja também, alertando-o sobre os riscos do comunismo, socialismo, etc. Quais ele conhecia muito bem durante sua missão como cardeal. E foi um dos ajudantes e dado pelo Papa Pio XI, acreditando a criação da redação da Mitbrinder Sorg. Uma encíclica que fazia duras críticas contra o nazismo e o paganismo, condenando-os. Foi até entregue e lida em todas as igrejas da Alemanha. No domingo de ramos de 1937, foi entregue bem às escondidas. Isso gerou uma penalização tremenda, com os nazistas perseguindo ainda mais a Igreja Católica e também a difamando. Assim como os comunistas fizeram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas Pio XII soube muito bem defender a Santa Igreja Católica. Venerável Pio XII também defendeu muito a vida dos judeus. Hoje em dia, muitas pessoas espalham mentiras relacionadas aos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Neste tempo, a perseguição a judeus na Europa era grande. E venerável Pio XII muito se preocupou com ele. Em 10 de setembro de 1943, quando os nazistas ivaridiram Roma, o Papa abriu a Santa Sé para os refugiados, para os judeus. Concedendo assim, cidadania a todos eles, sendo de 800 mil a 1 milhão e 500 pessoas. O venerável Pio XII fez uma instrução para que os seminários, mosteiros e etc. pelo mundo todo, acolhessem os judeus, os escondessem de alguma forma no sótão, falsificando até alguns documentos para fingir que eles são padres e fiéis e etc. Ou seja, uma atitude muito humana, muito diferente do que muitos ofensores dizem. Tanto que até Hitler chegou a ameaçar o venerável Pio XII. Queria o sequestrar. Há um livro muito interessante chamado Os Judeus do Papa, escrito por Gordon Thomas. Lá ele fala sobre os planos do Vaticano para salvar os judeus dos nazistas, deixando assim várias testemunhas a mostrar a verdade sobre toda essa trama. O venerável Pio XII sempre defendeu a vida, ainda mais dos perseguidos, mesmo sendo de uma outra vertente. Muitos líderes mundiais judeus declararam abertamente. O venerável Pio XII ajudou em muitos judeus. Vou citar alguns deles aqui. Albert Einstein, Paolo Mieri, David Dallin, qual citou o seguinte, abre aspas, Pio XII não foi o Papa de Hitler, mas o maior defensor que já tiveram judeus, e precisamente no momento em que o necessitavam. Também em Golda Meir, que em 1958 amou a falecer, venerável Pio XII, ela citou o seguinte, Choramos a um grande servidor da paz que levantou sua voz pelas vítimas quando o terrível martírio se abateu sobre o nosso povo, citando sobre os judeus. Também Alexander Chafran, qual disse que a ajuda de venerável Pio XII será relembrada para sempre, e dentre muitos líderes. Eu quero frisar e deixar mais detalhado o que Albert Einstein disse, um dos judeus mais, digamos que, fluentes. Abre aspas, Quando aconteceu a Revolução na Alemanha, olhei com confiança as universidades, pois sabia que sempre se orgulharam de sua devoção por causa da verdade. Mas as universidades foram amordaçadas, então confiei nos grandes editores dos diários, que proclamavam seu amor pela liberdade, mas do mesmo modo que as universidades, também eles tiveram que se calar, sufocados em poucas semanas. Somente a igreja permaneceu firme, em pé, para fechar o caminho às campanhas de Hitler, que pretendiam suprimir a verdade. Antes eu nunca havia experimentado um interesse particular pela igreja, mas agora sinto por ela um grande afeto e admiração, porque a igreja foi a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual. vemos com todos esses fatos cair por terra, essas ofensas, essas mentiras, que muitos cientistas, muitas pessoas de má fé, espalham contra a venerável Pio XII, contra a Santa Igreja. Enquanto suas seitas se calaram, a Igreja Católica, venerável Pio XII, e muitos outros padres, freiras, leigos, que desconhecemos seu nome, ajudaram os judeus e muitas pessoas perseguidas. O venerável Pio XII investiu muito, tanto dinheiro como esforços e orações, para salvar vidas. Agiu no tempo certo, falou também no tempo certo. E, aliás, se fez 70 anos no decreto qual o venerável Pio XII disse que católicos que apoiam regimes comunistas com seu voto e etc., comungam com essa ideia, está automaticamente excomungado. O venerável Papa teve o fim do seu pontificado e sua morte. 9 de outubro de 1958, seu pontificado durou 19 anos. Seu lema era Paz é a obra da justiça. No dia 19 de dezembro de 2009, o Papa Bento XVI o proclamou venerável, reconhecendo o servo de Deus, que, de fato, o venerável Papa foi. Teve uma linda história de chamado a serviço de Deus, também soube passar por uma época tão conturbada e ajudar muitas pessoas em sua conversão, salvando vidas e também defendendo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Precisamos rezar pela sua canonização e também seguir seu exemplo, seguir o seu tão piedoso exemplo como defensor da igreja e defensor da vida. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas conheçam mais sobre esse venerável Papa e mais sobre a verdade de toda a sua vida. Agradecemos a Deus por nos dar este tão venerável Papa. Deus abençoe a todos. Viva Cristo Rei, Maria sempre! Amém!